Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. E neste vídeo vamos conversar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Boku no Hero Academia. E em breve, já adiantando para vocês, vai ter review dos capítulos do mangá aqui no canal também. Mas deixa rodar a vinheta que a gente começa a análise da nova temporada depois dela. Bom, o episódio começa fazendo o resumo do ponto de vista do Izuku de tudo o que aconteceu na primeira temporada. Salve por essa linda e inédita cena onde tem vários vilões e pela primeira vez na animação ele está usando o uniforme Full Call. Que na minha opinião ficou muito foda. E logo depois tem a nova abertura que eu gostei muito tanto da música quanto da animação. A música não é tão agitada e nem tão vibrante quanto da primeira temporada. Mas ela consegue passar bem o clima dessa primeira etapa da segunda temporada que vai ter 25 episódios. Então muito provavelmente vamos ter duas openings, duas aberturas. E esse primeiro arco vai focar no festival esportivo. E a abertura mostra isso, ele se preparando para a competição. Apesar de aparecer aí toda a turma de aspirantes a heróis, algum deles tem mais destaque. Principalmente o Todoroki, para quem acompanha o mangá sabe muito bem o porquê. E a primeira cena, ela não existe no mangá, ou pelo menos eu não me lembro dela. Onde ela mostra uma carta do All Might que foi entregue a esse senhorzinho aí, que foi o mestre do All Might. Ele não aparece nessa primeira fase do festival, mas eu gostei deles terem feito isso. Já começando a apresentar esse personagem que vai ser muito importante nos próximos arcos. Esse episódio ele é adaptado de um único capítulo do mangá, que é o capítulo 22. Ele pegou aí duas páginas do finalzinho do capítulo 21 também. A gente vê alguns dos professores reunidos, discutindo sobre o incidente envolvendo a Liga dos Vilões. E o All Might está muito preocupado com o Shigaraki. Temos uma outra cena do Midoriya, que também não tem no mangá. Ele está no quarto dele assistindo aí pela centésima vez, esse vídeo aí do All Might. Ele está muito preocupado com o poder, a individualidade que herdou do All Might. E ele conseguiu usar ela da melhor forma possível. É mais uma cena adicional, que ficou bem colocada. Não interfere em nada, foi mais para estender o episódio, para ele terminar no momento certo. Depois disso, tem a turma toda na Uei, comentando sobre o ataque dos vilões. E acaba chegando ali o professor Aizawa, mais enfaixado do que o normal. E ele dá a notícia que o festival esportivo está próximo. Na verdade, ele já está para começar. E o festival esportivo, que vai ser o tema desse arco, é um dos maiores eventos do Japão, que acontece uma vez por ano, onde muitas pessoas vão para assistir e torcer. E muitos heróis importantes assistem a esse festival com a intenção de recrutar os melhores aspirantes a heróis. Então, uma grande chance para muitos deles. Todos ficam animados, mas quem ficou até demais foi a Uraraka, que deixou algumas pessoas até um pouco assustadas com tanta animação. E ela também nos revela nesse episódio o motivo dela ter ido para a Uei e querer se tornar uma heroína profissional, que é pelo Dindin. Pois é, ela precisa do dinheiro, né, quem não precisa. Mas não é para comprar nenhuma bolsa da Victoria's Secret ou uma bota da Louis Vuitton. Ela simplesmente deseja, com o dinheiro que irá ganhar como heroína, dar uma boa vida para os seus pais. No fim do episódio, o All Might aparece chamando o Midoriya para uma conversinha, que na verdade termina num pedido importante. Ele quer que o Midoriya mostre ao mundo durante o festival esportivo que ele é basicamente aquele que vai suceder o herói número 1 e o símbolo da paz ao Marte. Então, vocês acham aí que ele consegue? E temos então a Angel, o Serramento, que dá destaque às meninas. Uma música bem bonitinha, que eu só não gostei muito das cenas estáticas, que aliás estão muito mal desenhadas. Ainda mais por serem imagens estáticas, eles deviam ter dado aí uma caprichada. Mas no geral a animação tá muito boa. Esse primeiro episódio fez um bom resumo aí de uma forma muito rápida e eficaz de toda a primeira temporada. E o melhor tá seguindo certinho o mangá, adicionando algumas cenas extras que não atrapalham em nada. E o próximo episódio, sem muita enrolação, já é o começo aí do festival esportivo. Mas foi isso, me digam aí nos comentários o que vocês acharam do episódio. Se gostaram do vídeo, se quer que eu continue fazendo aqui o review dos capítulos, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, eu peço sua inscrição. Vamos ter muitos vídeos de Boku no Hero Academia no canal. Se você ainda por acaso não assistiu, eu já lancei esses vídeos. E em breve tem um vídeo sobre os professores da UE e a Liga dos Vilões. E a estreia do review dos capítulos do mangá em breve. Agora eu vou deixando meu salve pra todos vocês. E a gente se vê aí num próximo vídeo.